O que se bebe em dia de festa, pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedores. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt Este é o Poder Público. A semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida. Sónia Sapajo. Helena Pereira. Eu sou a Ana Sá Lopes e este é o Poder Público. Onze dias após as presidenciais já temos algumas ondas de choque. No CDS, Adolfo Mesquita Nunes anunciou que será candidato a líder, mas o atual presidente, Francisco Rodrigues Santos, ameaça vender cara à pele e pede agora uma moção de confiança ao Conselho Nacional. E não quer, claro, convocar um Congresso. No PS, Pedro Nunes Santos culpa o Partido Socialista por, ao não apresentar candidato próprio, ter involuntariamente contribuído para a ascensão de Ventura, isto a citar. Hoje, Francisco Assis vem admitir que o governo pode provocar uma crise política no outono e não exclui-se candidatar-se a líder. Vamos começar pelo CDS. São José Almeida. Se o Conselho Nacional recusar convocar o Congresso, achas que Adolfo Mesquita Nunes vai à procura das 4 mil assinaturas necessárias para convocar um Congresso extraordinário? Eu hoje li no público uma notícia em que a Sofia Rodrigues dizia que isso já era admitido, não é? Que ele e os seus apoiantes poderão mesmo procurar convocar o Congresso e procurar assinaturas com um argumento de que o Conselho Nacional não é representativo porque não estão lá representados, não foram eleitos os representantes de 8 distritais, uma das quais Braga, que é a distrital do Nuno Melo. E, portanto, que o Conselho Nacional não espelha ao partido e que, portanto, nem sequer tem condições para aprovar uma moção de confiança. Eu creio que isto pode ser ainda uma guerra suja, no sentido em que Francisco Rodrigues de Santos pode tentar resistir ao Congresso, mas eu creio que é inevitável o Congresso e que a liderança de Francisco Rodrigues de Santos está ferida de morte neste momento, não é? Portanto, achas que Adolfo Mesquita não nos consegue as 4 pílulas assinaturas? É que não é fácil? Não é fácil, não é fácil, mas eu não sei se por esse processo, se por um segundo Conselho Nacional, mesmo que a moção de confiança vença, neste Conselho Nacional, eu acho que o processo de queda de Francisco Rodrigues de Santos se iniciou. Portanto, isto é um processo... Há demasiada gente a declarar apoio a Mesquita Nunes e não há ninguém a declarar apoio a Rodrigues de Santos ou José Riberi Castro, no fim de semana, mas eu ainda não vi uma declaração de alguma... Algumas, algumas, algumas do grupo dele, claro, com o menor mal. Está bem, lá estão, muito obrigada. Com o menor mal. Lá estão, não é? O líder da JP, pois claro, ele foi o anterior líder da JP, quer dizer, não há nenhuma... Eu acho que a onda que vai triturar a presidência de Rodrigues de Santos está em movimento e, portanto, depende da capacidade de ele perceber e ceder ao Congresso. Eu penso que neste momento é inevitável, mesmo que demora um mês ou dois, este processo está em marcha. Desculpa, Sónia. Essa questão que tu referes, no fundo, do argumentário para justificar o Congresso, o facto das distritais não estarem representadas, etc., eu acho que é mesmo isso, é já um ensaiar de uma argumentação para, no fim ou durante o Conselho Nacional, dizer não há condições para resolver isto em Conselho Nacional. Claro, claro, claro. O Lobo Xavier, ontem, na circulatura do quadrado, já diz isso mesmo também, que deve ser aberto a mais gente. Isto é uma decisão tão importante que o Conselho Nacional não é representativo. É representativo. Eu acho que mesmo que ele consiga aprovar uma moção de censura, vai ter sempre esta nuvem a pairar de que não era um Conselho Nacional representativo. Sónia, tu achas que o Presidente do CDS, com esta atemozia toda, está a revelar mesmo o medo de ser derrotado? Porque se estivesse à vontade, até lhe dava jeito uma aclamação. Mais do que isso, eu não sei se não está demasiado agarrado ao cargo, ao cargo que tem. Mas eu confesso que toda esta situação no CDS fez-me lembrar um bocadinho a que se passou no PSD há um ano, quando Luís de Montenegro desafiou Rui Rio para uma ida às urnas, eleições diretas, no caso do PSD, no CDS é congresso. E Rui Rio recusou, fez exatamente a mesma, deu exatamente a mesma resposta, convocou um Conselho Nacional, o Conselho Nacional reuniu-se no Porto, salvo erro, e Rui Rio saiu vencedor. Não, não foi do Porto, mas enfim, houve um Conselho Nacional e do qual Rui Rio saiu vencedor, as diretas não foram aprovadas. Portanto, foi uma crise interna que Rui Rio atravessou. Não sei se Francisco Rodrigues dos Santos, liderando um partido que está com números tão baixos nas sondagens e em repetidas sondagens, não é só numa, se está em condições de fazer o braço de ferro que frege Rui Rio no PSD e também não sei se os resultados serão os mesmos. Portanto, esta situação que está a ser criada no CDS é bastante complicada, não é uma coisa muito simples e pode ser terrível para o partido. Acho que já todos perceberam um bocadinho isso e é difícil, de facto, como a São José dizia, encontrar um nome forte no CDS que defenda a continuidade deste estado de coisas, ao contrário do que acontecia no PSD o ano passado, que havia, apesar de tudo, barões e pessoas conhecidas com Rui Rio, ao lado do Rui Rio. Sim, Rui Rio tinha claramente mais apoio do que Luís Montenegro no país. Achamos nós. Sim, completamente. Achamos nós. Mas eu não deixo de achar que o Francisco Rodrigues dos Santos se está a inspirar no exemplo do Rui Rio. Helena Pereira, o PSD e o CDS já estão a conversar sobre as autárquicas, mas qual é o poder de negociação do CDS neste momento em que vale 0,3, pelo menos numa das sondagens? Eu acho que a história mostra, e a história do CDS mostra que o poder de negociação do CDS nas coligações com o PSD tem pouco a ver com sondagens e mais com o líder de momento, porque, por exemplo, numa das últimas eleições, que foi em 2015, a forma como Portas negociou com o Passos Coelho o lugar nas listas, foi muito superior e a representação que obteve nessas eleições, graças à maneira como ele negociou, foi muito superior àquilo que era o peso do CDS tivesse concorrido sozinho. Portanto, o que conta mais, quando há estas negociações, é a força de cada um dos líderes e os interesses de cada um dos líderes. Do lado do PSD, qual é o interesse de Rio? Quer fazer um bom acordo ou um mau acordo com o CDS porque quer que este líder se mantenha lá mais tempo? Ou até gostava que o Francisco Rodrigues dos Santos fosse substituído por outra pessoa? Não sei o que é que interessa mais a Rio, mas estou tentada a dizer que se calhar a Rio gostaria de um líder do CDS mais fraco, do que alguém mais forte. Depois, em matéria de autárquicas, sempre houve muitas coligações, eu acho que eles nas últimas eleições fizeram para cima de 50 coligações, o PSD e o CDS. E só em dois casos é que o candidato de presidente de Câmara era uma pessoa indicada pelo CDS e não pelo PSD. Julgo que pelo que eu procurei aqui foi, isso só aconteceu em dois sítios, Constância e Alcochete. Porquê que eu fui buscar este exemplo? Porque, para mim, a grande novidade ou a minha grande curiosidade nesta coligação ou neste acordo de coligações para autárquicas vai ser Lisboa. Nas últimas eleições autárquicas, o candidato do CDS, que foi Assunção Cristas, teve 20% e o candidato do PSD, que foi a Teresa Leal, que teve 11%. Portanto, olhando para os números, uma pessoa, qualquer pessoa, olhando só para estes números de fora, diria que o mais natural é que o candidato a Lisboa, até seja o cabeça de lixo, até possa vir a ser. Haja uma coligação PSD-CDS e seja a pessoa indicada pelo CDS à luz daquilo que foram os resultados há quatro anos. Eu não sei o que vai suceder. Claro que o PSD deve querer indicar o cabeça de lista, o candidato à presidência da Câmara. Mas imagina que o Francisco Rodrigues dos Santos consiga convencer o Rui Rio e o CDS a ter esse lugar. E seria uma grande vitória neste momento que o Francisco Rodrigues dos Santos está a passar por um problema interno, de grande contestação. Eu acho que deve ser a única coisa, o único trunfo que ele poderia ter neste momento para ajudar de alguma maneira. Mas o quê? Voltar a Cristas, a história do Portas já chegou a ser notícia, mas desmentida. Depois, o João Gonçalves Pereira, que era um vereador... Eu acho que o que fazia mais sentido, sim, seria, por exemplo, a Cristas, que teve 20% e que foi o meu vereador. Ela demitiu-se todos os cargos, mas nunca se demitiu do cargo de vereador na Câmara de Lisboa, por exemplo. Agora, claro que isso tem tudo muito... levanta uma série de problemas, não é? Não estou a ver com facilidade também o líder ir buscar a anterior líder, não é? Que se demitiu porque teve um mau resultado a nível nacional. Mas isto para dizer que a forma como os dois partidos vão negociar as coligações autárquicas agora e neste momento em que o líder do PSD está a ser contestado no seu partido, torna mais interessante esta negociação. Sem dúvida. Passamos para o PS. São José Almeida, como leste o artigo de Pedro Nuno Santos, onde o Ministro das Infraestruturas, dirigente do PS, obviamente, faz críticas mortais à direção logo ao Primeiro-Ministro? Mortais não são, mas... Achou que indiretamente contribui para o reforço do Chega? Se isso não é mortal, voa e já venha. Mas eu vejo o artigo como uma expressão, como um ato consequente do Pedro Nuno Santos, que é membro do Secretariado, é Ministro do Governo, mas sempre teve as suas posições independentemente, teve a sua opinião. E portanto acho que é consequente e coerente com essa atuação. É um artigo crítico para o Governo, para o Primeiro-Ministro e para a direção do PS, mas não creio que vá ter consequências imediatas. Francamente não creio. Porque eu também acho que Pedro Nuno Santos faz isto, porque de facto o resultado de Ana Gomes é um resultado mau. Ana Gomes tem 12,95%, fica a um ponto percentual de André Ventura. Portanto, uma espécie de impacto técnico. E portanto ela é uma derrotada, de certa forma, embora seja, tenha ficado em segundo lugar. E eu penso que Pedro Nuno Santos se sentiu na obrigação, uma vez que foi apoiante dela, de vir salvar a cara, quer da sua candidata, quer, pronto, responsabilizar e encontrar razões para o mau resultado no facto do PS não ter apoiado. O que é uma verdade, não é? Se ela tivesse sido formalmente apoiada pelo PS, teria outro resultado. Mas eu recordo que, por exemplo, há cinco anos, Sampaio da Nova e Maria de Belém também não foram apoiados. O líder era o mesmo, António Costa, fez a mesmíssima coisa. O PS deu-se duas candidaturas e Sampaio da Nova a ter 22% e Maria de Belém 4%. Quer dizer, mesmo… A diferença é que agora há uma minoria que apoiou Ana Gomes e uma maioria que apoiou Marcelo. Uma maioria que apoiou Marcelo, pronto. É o que se percebe. Mas eu penso que isto irá, faz parte de uma onda do que está a ser a transformação dos partidos e da vida partidária em Portugal, na Europa, no mundo, mas… Nas democracias, muito claro. Mas não penso que as consequências sejam imediatas, porque penso que nem Pedro Nuno Santos irá demitir-se do governo agora, nem António Costa o vai demitir, por causa deste artigo, penso eu. Sónia, Sapaz, eu ia-te perguntar exatamente isso. Achas que a coabitação entre Pedro Nuno e António Costa vai conseguir durar muito? Tendo em conta, nós pelo menos não estamos habituados a ver um ministro enfrentar assim um primeiro-ministro? Se tivesse de acontecer alguma coisa, eu diria que teria acontecido na sequência do último congresso, que foi realmente quando Pedro Nuno Santos desafiou António Costa, quando apresentou a sua moção, que era basicamente um caminho alternativo para o PS. Nessa altura, ele foi tão claro quanto aos seus objetivos no futuro, que António Costa chegou a dizer, calma aí, porque eu ainda não meti os papéis para a reforma. Portanto, as coisas ficaram logo muito claras desde maio de 2018. Passaram, entretanto, mais de dois anos. Passarão três anos quando for o congresso do PS, que está agora previsto para julho. Passarão mais de três anos previsto para julho. Portanto, não há de ser neste último ano, nem por causa deste artigo, que a relação entre os dois se vai deteriorar ao ponto de resultar numa demissão. Não creio que seja por isso. Para mim, isto não clarificou nada, na verdade. Nada que não tivesse já clarificado. Agora, nenhum ministro tem um seguro de vida no governo. Eu acho que, ao mesmo tempo, também dá muito jeito a António Costa a ter o seu challenger ao seu lado no governo, porque assim ele estará sempre comprometido com as decisões do PS. Nunca vai estar demasiado livre para criticar o primeiro-ministro. Portanto, acho que é bom para os dois que a situação se mantenha, diria eu. Helena Pereira, o congresso do PS, como a Sónia disse, está marcado para julho e estás à espera que Pedro Nuno apresente outra vez a moção setorial que falava a Sónia ao congresso e faça um discurso como aquele que fez na batalha, que foi um sucesso junto dos militantes e irritou António Costa, levando-o a dizer, como a Sónia Sapaz já lembrou, que não tinha metido os papéis da reforma. Se estou à espera que ele apresente uma moção, estou, porque é assim, depois de o ter feito no último congresso, o mais natural é que faça neste congresso. Agora, o que é que ele disse nessa moção, nessa altura e que entusiasmou tanta gente? Nesse congresso, Pedro Nuno Santos fez uma defesa muito grande do Estado Social, fez uma defesa muito grande que o PS, por outras palavras, não podia deixar ninguém para trás e tinha que se preocupar em ajudar toda a gente e não falar para as elites, porque para isso já existia o PSD, criticou de uma forma muito, muito, muito dura tudo o que eram as PPPs, situações em que fragilizavam o papel e a intervenção do Estado, assim dito por alto, acho que foi, e fez um grande elogio nessa altura já ao PCP, como grande parceiro de confiança da Jaringonça. Passados três anos, ou dois, já não sei, o que é que nós assistimos? Tivemos a pandemia, grande parte deste discurso de Pedro Nuno Santos terá alguma dificuldade, ele terá alguma dificuldade, parece-me, em atualizar esse discurso face ao mundo em que vivemos hoje, e face ao que aconteceu com a pandemia. Ponto número um, nunca como agora se percebeu, ou nunca como agora é tão unânimo ou tão alargado o número de pessoas que percebe que o papel do Estado é importantíssimo, e numa situação como estas é preciso Estado, é preciso apoiar as empresas que estão em dificuldades, ou as pessoas que perderam o emprego, é preciso reforçar a escola pública, é preciso reforçar o Serviço Nacional de Saúde, portanto, tudo o que era o papel do Estado Social, de que Pedro Nuno é um grande defensor, houve um caminho que se fez e a crítica que se faz é não é suficiente, mas que houve avanços houve, a crítica que se faz é que isso só não foi suficiente, mas não se pode dizer que o Governo e mesmo os outros partidos não reconhecem isso. Portanto, o que é que Pedro Nuno Santos irá dizer sobre esse aspecto? No caso do PCP, ele teve razão. António Costa aprovou o último orçamento graças ao PCP e não foi ao Bloco de Esquerda. Foi aprovado com o PCP, já se percebeu que o PCP é o parceiro privilegiado. Por último, as PPPs, aí parece-me que é o problema mais grave que Pedro Nuno Santos tem quando ele fez esse discurso, que entusiasmo a muita gente, ele era de Estado de Assuntos Parlamentares e ele agora é Ministro das Infraestruturas, o que significa que ele tem o difícil dossiê da TAP pela frente para resolver, muito impopular, também que é um reforço do papel do Estado, mas que implica despedimentos. Tem o caso do CTT em que ainda não aconteceu nada e o Estado continua a ter o mesmo papel que tinha há três anos. As PP rodoviárias, ele tutela-as, não gosta de falar sobre o assunto, quase te esqueces que ele é um Ministro que tem a ver com este tema, porque ele nunca fala dele, e quando houve pandemia as empresas vieram pedir que se acionasse as cláusulas para serem compensadas pelo facto de haver menos tráfego e não só viu Pedro Nuno Santos a dizer que isso era um abuso. E Pedro Nuno Santos, nesta altura, a mim, aparece-me como o Ministro dos Comboios, porque ele só gosta de dar a cara por as empresas públicas, que neste caso quase que dá menos problemas se chama-se Comboios. É onde ele vem dizer que há investimentos e vem dar notícias e vem fazer visita, enfim. Portanto, sim, espero, estou com muita curiosidade a aguardar que ele apresente uma moção, porque depois de o ter feito há três anos ou há dois, seria coerente que o fizesse agora, mas dado que as circunstâncias são tão diferentes, estou muito curiosa para perceber como é que ele se vai posicionar, como é que é, onde é que é o espaço que ele se coloca para continuar a fazer essa oposição ou continuar a personificar um caminho muito diferente daquele de António Costa? E agora temos, além de Pedro Nuno Santos, que se está claramente a posicionar para o futuro, portanto eu acho que ele vai, ele de certeza vai, não sei se apresentar uma moção, mas pelo menos vai fazer um discurso muito similar ao que ouvimos na batalha, mas agora temos Francisco Assis, que veio dizer, na entrevista público-renascença, que não exclui vir a ser candidato a secretário-geral do PS no futuro, obviamente, pós-Costa. E admito que seja o próprio governo em outono, no outono, a provocar uma crise política. São José Almeida, falava-se muito, Fernando Medina, como o representante da aula mais centrista a estas futuras eleições, quando o António Costa se retirar, mas esta disponibilidade, ainda com um bocado disfarçado, o Assis pode baralhar as coisas? Baralhar não baralha, vamos lá ver. O Assis é sempre uma hipótese de candidato-líder, não é? É evidente. Francisco Assis, pelas suas qualidades, pela sua história partidária, poderá sempre se decidir candidatar-se, candidatar-se. Pois, quem ganha e quem perde um congresso, não sei, isso nós não podemos adivinhar. Mas, muito menos, um congresso que ainda demorará, esse congresso da Associação de Costa ainda demorará uns anos a acontecer, penso eu. Mas, além de Assis, há de facto Medina, que era um nome que se quer falar há muito tempo, mas há outros nomes. O próprio Assis hoje, na entrevista que te deu a ti e a Eunice Lourenço, fala de outros nomes, da Ana Catarina, Mendonça Mendes, fala do Sérgio Sousa Pinto. Eu, quando li aquilo, achei muita graça, porque eu aqui há quatro anos, há quatro não, há três anos, sim, o congresso anterior, não foi o do 18, em 2016, em 2016 fiz um trabalho quando foi do congresso do PS, que eram os sucessores de António Costa, as hipóteses de sucessores. Então estava lá o Pedro Nunes Santos, estava lá a Ana Catarina, estava lá a Medina, e eu pus também o Sérgio Sousa Pinto, porque de facto, nesta nova geração do PS, o Sérgio Sousa Pinto é uma grande referência e o Sérgio Sousa Pinto é, assim como Assis é, um intelectual brilhante, além de ser um político e saber fazer política, é um intelectual brilhante e portanto tem uma ascendência intelectual até sobre aquela geração dos 50, 40 anos no PS, muito grande. É evidente que quando isto, quando acontecer essa sucessão, eu acho que está escrito nas estrelas, não é, que Pedro Nunes Santos será candidato, mas eu penso que depois da aula mais moderada, eles conversarão e verão quem é que está em melhores condições de disputar a liderança. Porque eu não acredito, o que eu não imagino que possa acontecer, isso não imagino, é que por exemplo Assis e Medina se candidatem os dois, ou que Medina e Sérgio Sousa Pinto se candidatem os dois contra Pedro Nunes Santos. Não creio que essa divisão vá acontecer e penso que há nomes que se estão a posicionar, mas ainda como faltam muitos anos, vamos ver se alguns já também não se afogam pelo caminho politicamente, não é? Afogar politicamente, não é? Medina vai ter agora uma lição, uma lição muito importante nas autárquicas, vai ter que reconquistar, vai tentar reconquistar a maioria absoluta na Câmara, que Costa tinha e que ele perdeu há 4 anos. Francisco Assis tem uma tarefa imensa como Presidente do Conselho Económico e Social. Por exemplo, a Ana Catarina tem uma liderança parlamentar num momento de enorme instabilidade. Portanto, os dados estão em movimento, não é? E o que cada um faz ou não faz pode determinar esse futuro, como o próprio Pedro Nunes Santos. Porque, desculpa lá só mais um minuto, se Pedro Nunes Santos se espalhar com o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, fica em condições muito frágeis para se candidatar ao Congresso, não é? Portanto, vamos ver, ele tem gerido, ele tem conseguido gerir uma pasta difícil e com vários problemas. Um deles, a Helena falou de alguns, um deles que eu acho que é dramático em Portugal, que é o da Habitação e que ainda não serviu nada, não é? Pronto, as coisas que foram tentadas deram em nada. Não serviram para nada, não alugaram casas nenhumas, não houve, não, pronto, não, portanto, a solução da habitação em Portugal, e não falo só da habitação para a classe média, da habitação social e da habitação degradada, sobretudo dos bairros degradados, é um imenso desafio que Pedro Nunes Santos tem pela frente. Tão grande ou maior que o da TAP, desculpa. Sónia, tu acreditas que o Governo pode ser tentado a provocar uma crise política no outono, como diz Assis? Francisco Assis diz isso na entrevista e sem explicar muito, não é? Dá-se a ideia de que isso pode acontecer, pode ser até por uma questão estratégica, eventualmente relacionada com o orçamento. Acho que essa tentação pode existir sempre, já existiu várias vezes no passado, houve várias alturas em que o Governo pôs essa carta em cima da mesa, quando foi a questão dos professores, de pagar o tempo de serviço aos professores, quando foi o último orçamento, portanto, eu não tenho dúvida que esse zoom vai voltar, nem que seja para pressionar os ex-parceiros de geringonça, a pensarem bem no que vão fazer no próximo orçamento do Estado. Também não tenho dúvida que esse será um momento importante e decisivo para o Governo, que já teve bastantes dificuldades na gestão do último orçamento. Mas, por outro lado, também penso que vão ser avaliadas todas as variáveis, incluindo as sondagens, como é que estão nas sondagens o PS, se continua a não se degradar, porque a verdade é que este governo tem 5 anos e continua sempre acima dos 30, entre os 30 e os 40, bastante acima dos 30, se continua a não se degradar, se a tendência é de crescimento ou de descida, se o PSD está a perder peso ou a ganhar, se o Chega também está a perder peso ou a ganhar, acho que tudo isso vai contar no momento de provocar realmente uma crise, sem ser um ultimato, sem ser só pressão política. Acho que tudo vai contar. Helena Pereira, faço também uma pergunta aqui à Sónia. Achas que se o Governo vir que as sondagens são boas, como a Sónia já falou aqui, obviamente que se forem mais, eu também acredito que isto não se colocará, mas se forem boas, poderá avançar para eleições antecipadas, tal como a CIS está convencido? As sondagens por si só, é engraçado, as sondagens ao longo destes, desde 2019, têm mostrado algumas variações, mas nunca mostraram o PS a descolar, nem a descer muito, nunca houve tendências muito assim, gritantes por assim dizer, portanto acho que aí vai ser importante as pestas autárquicas, porque o PS parte de pestas autárquicas com o melhor resultado sempre, portanto é natural que baixe bastante nas autárquicas, só porque tem muitas câmaras, e não sabemos se haverá algum voto de protesto ou não relacionado com a pandemia nas autárquicas. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, no outro dia, na semana passada, quando António Costa foi à circulatura do Quadrado, e assumiu perante a pergunta se ele achava que a situação da pandemia estava boa no país, ele disse que não estava boa, estava péssima. Noutras circunstâncias esta declaração é de um chefe de governo incapacitado ou frustrado por não ter conseguido ter uma boa resposta. Mas não acontece nada porque não há muitas alternativas, e porque se houvesse eleições agora possivelmente ganharia de novo e portanto não faltava. Agora, o que me parece é haver eleições antecipadas. Eu quando vi o que disse, fiquei surpreendida com aquilo que disse Francisco Assis. Como a Sónia disse, ele depois também não se alonga muito, portanto eu fico ali com algumas dúvidas sobre exatamente o que é que o leva a dizer isso. Mas, correndo o risco de interpretar erradamente o que ele quer dizer, parece-me que pode ser no sentido da clarificação, não tanto para dar o golpe, não tanto para, ok, estamos numa situação que as sondagens nos dizem que o PS está um bocadinho mais forte, portanto, embora lá aproveitar, mas se calhar no sentido de quando a situação da pandemia passar e dado a degradação e a falta de confiança que isto tudo provocou nas pessoas, as desconfianças, isso tudo, que eu acho que é um bocadinho pântano do que falava António Guterres há quase 20 anos, ou há precisamente 20 anos atrás, que é as eleições têm uma coisa boa, não tanto, não é só para às vezes mudar os líderes, não, é para as pessoas perceberem que aqueles governantes que ali estão têm o apoio da população e estão lá porque a maior parte das pessoas concorda que devam ser eles a estar aos destinos da nação. E isso é bom, mesmo sendo as mesmas pessoas, imagina, mesmo ganhando o PS, para, no fundo, dar mais legitimidade e apaziguar este sentimento que as pessoas têm medo por causa da doença, têm certeza por causa do futuro e têm certeza se quem governa está a tomar as decisões mais acertadas ou não. Não sei se é isso que Assis queria dizer, mas eu fiquei um bocadinho, tive-me ali nessa parte da entrevista. Será que é isso? E ele, com o chapéu que ele agora também tem de Presidente do Conselho Económico e Social, será que essa crise política não é uma crise no mau sentido, mas para ajudar a ultrapassar, no fundo, para ajudar o país a ultrapassar este momento? Oh Helena, mas sabes porquê que eu acho que não pode ser isso? Apesar dele não dar pistas, pronto. Sim. Porque tu não sabes quando é que a pandemia vai acabar e essa questão só se colocaria se tu soubesses que a pandemia acabava em outubro. Ok, a pandemia acaba em outubro, o nosso trabalho está feito, então agora vamos lá ver o que é que os portugueses querem. Querem que continuemos e querem reforçar a nossa posição ou querem que mude o governo e haja um box central? Eu tendia a não o entender dessa maneira, mas é pura interpretação, e a interpretação cada um faz a que entende, porque ele não é muito explícito. Eu interpreto mais da maneira que a Sónia, eu acho que se o governo chegar à conclusão que, enfim, que... A posição continua fraca e que pode conseguir, enfim, talvez eventualmente ficar só dependente das ex-deputadas independentes ou não inscritas ou das suas sucessoras, pode ter essa tentação. Mas, enfim... Por acaso, não concordo nada, mas está bem. Eu acho que o governo não vai ter essa tentação. A não ser que a situação social se degrade muito, por causa da pandemia e da crise económica. Mas... Até porque tu vais estar na altura da negociação do orçamento e a seguir às autárquicas ainda vais ter pandemia. Sim, sim, mas o Assis refere a isso. Exatamente. Ela acha que não vai ser porque o PCP não vai aprovar o orçamento. Vai ser porque o PS terá outra... Mas isto é a teoria dele. Bem, o último tema, admitiu-se o diretor do... Coordenador do Programa de Vacinação, Francisco Ramos, por terem... Ter sabido que, nesta direção que dirige, a Curso Vermelha, tinha havido vacinações indevidas, embora ele não tivesse nada a ver com elas. O que é que pensam desta demissão, neste momento, São José Almeida? Eu penso que ele fez bem demitir-se, não é? Até porque... As situações de abusos e de chiquispertismo do padre que vacina a mãe e a costureira e do diretor do hospital que vacina a família, a mulher e a filha, porque querem ser voluntárias na Covid, mas que só vão fazer voluntariado quando a vacina fizer efeito, quer dizer, é uma coisa à portuguesa, não é? É o desenrasco dos portugueses. E, portanto, aquilo já estava a ficar, a imagem dele estava a ficar muito agradável, até porque ele desvalorizou esses factos. Eu penso também que ele teve algumas atitudes que não devia ter tomado... Não é que ele não possa ser um homem de partido e não possa ter opções políticas, mas ele ter apoiado uma candidatura presidencial, depois vir falar sobre outro candidato presidencial. Ele estava bastante desgastado e, portanto, acho que fez bem em demitir-se. Pronto, e fez bem, fez bem. Não podia fazer outra coisa. Só nessa paz? Olha, eu tenho uma série de dúvidas em relação a essa demissão. Acho que quando uma pessoa se admite como ele fez, devia explicar, então, muito claramente. Ele foi emitido um comunicado, nós percebemos que se demitiu por algumas irregularidades que terão existido no hospital, mas, por outro lado, aparentemente ele também se demitiu do hospital, mas a direção não aceitou, nem cheguei a perceber bem... Sim, sim, a direção não aceitou. A Santa Casa da Misericórdia não aceitou. Não aceitou. Eu tenho algumas dúvidas ainda. Não tenho todas as informações para perceber exatamente o que é que aconteceu. Não sei realmente o que é que aconteceu na Cruz Vermelha. A questão é essa. Que médicos foram? Que circunstâncias foram? Não sei nada. Pelos vistos foram graves? Porque para ele se demitir, tendo ainda que já tinha acontecido tanta coisa no país relacionada com a vacinação, que podia ter motivado a saída dele. Quando ele sai agora, podia haver um esclarecimento mais cabal. Sem dúvida. E, Ana Pereira? Muito rapidamente, só duas notas. Primeiro, o que isto mostra é que realmente continua em roda livre a administração das vacinas, porque não só há problemas quando são enviadas para os lares, como até pelos vistos em hospitais, como a Cruz Vermelha, há atropelos. Eu não percebo porque é que não são criados centros de vacinação, eu não percebo como é que não são nesses centros de vacinação que os médicos e os enfermeiros vão lá dirigir-se para serem vacinados. Não se pode continuar a mandar vacinas para a sede do INEM, para a sede da Cruz Vermelha, para a sede... Os lares eu percebo que se tem que lá ir dar às pessoas que estão a viver nos lares, não podem sair, não é? Agora, neste tipo de instituições, isto não faz sentido nenhum. E depois da demissão do senhor, eu esperava que o governo viesse explicar, não a demissão, mas o que é que vai fazer, e efetivamente, de diferente, para impedir que estes casos não voltem a repetir-se. E os centros de vacinação estão previstos só numa fase posterior, e eu estava à espera que, tal como já mudaram tantas vezes os critérios de vacinação, podiam também mudar o plano, no fundo, o plano logístico da vacinação, para ver se controlavam isto. Segundo ponto, muito rapidamente, registro com alguma ironia que foram buscar o militar para a questão das vacinas, porque, eu acho que piada, é que está a haver assim uma espécie de reabilitação. Ele já lá estava. Pois estava. Pois estava. Exatamente. Numa posição muito discreta de planear a logística da coisa. Mas, o giro desta questão, é que a sedista o mal dos militares, quando foi decretado o primeiro estado de emergência, eu lembro-me de ter escrito na altura que ignorou-se completamente a lei, e nunca foi convocado o Conselho Superior de Defesa Nacional, que tem que obrigatoriamente ser convocado quando há estados de emergência. Depois disso, o que é que aconteceu? Abriu-se um hospital militar como o de Belém, que tinha sido posto de pasta pública, para ser vendido e transformado em apartamento, e de repente percebeu-se que até dava jeito de ter ali um hospital, e abriu-se o hospital, e aumentaram-se camas, e a determinada altura os militares foram mais rápidos, e aumentaram o número de camas disponíveis do que os privados. Foram buscar militares para atender telefones, para fazer o rastreio. E eu quando olho para isto penso assim, então afinal os militares é que são a nossa proteção civil. Quando é preciso alguma coisa, quem está lá sempre pronto a ajudar é os militares e não a proteção civil, que eu não percebo o que é que faz quando a gente vê imagens de sacos de comida que as pessoas vão dar aos bombeiros, e que deixam no chão do hospital, nos jardins dos hospitais de Santa Maria e do Garcia de Horta, que é uma vergonha o que está a acontecer. E portanto, é só essa nota última que eu gostava de deixar em relação aos militares e à proteção civil. Obrigada Helena, São José Almeida, São Nessá Paz, o Poder Público fica por aqui esta semana, voltamos para a próxima semana. Até lá. Adeus. Até para a semana. O Público fica no ouvido. Eu tenho que sair desse t-shirt de Backstreet Boys. Diz-me por quê? Porque ele põe, garotos. Diz-me por quê? I've washed it so many times but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading-value detergent in three washes. Find it wherever you buy laundry products.